Como é que é, velhotes? Bem-vindo a mais um vídeo aqui de Uncharted no canal e vamos continuar com a história que temos vindo aqui a jogar, depois de começarmos aqui o tiroteio, eu não resisti e tive que jogar até... Morre moço. Jesus levei tiros até dar com um pau, quase que morria. Faz desculpa, velhotes. Eu não resisti a continuar a gravar e gravei logo de seguida, ok? Vocês já devem ter percebido isso, não é? Para dar aqui continuidade ao episódio, se nos mostrarmos, digamos, dignos... Eu não sei se é esse que não me pôr dar o episódio, mas possivelmente sim. Agora temos que fugir aqui do... O túmulo do Abrick... Já estamos a elevar bueda tiros... Já fostes... Nós vamos lá? Não, não, vai para o povo! Não, vai para o povo! Eu prefiro a capa, que a capa é melhor para as situações, que aí havia para aqui mais balas da capa não? Não. Já pôs-te melhor. É uma longa história, missão curta atira-nos daqui para fora. Pois, eu calculei, aguentei, vou para aí logo que puder. Ah, vais para aqui logo que puderes, lá vamos estar nós aqui, quilhados, até que sobreviver a tiro-tei-os. Temos de cuidar do outro! Temos de destruir aquilo! Mesmo temos de destruir aquilo, mas como? Temos de destruir aquilo, mas como? Jesus Christ, velhotes! Já morrestes? Recarrega! Recarrega! Já foste! Também já foste! Vamos velhote, deixa-me só apanhar aqui munição da capa, não é? Isto é tudo muito bonito dizer vamos embora mas depois arminhas que é bom está de chuva, não é? Pois claro, vamos lá! Vamos lá embora, siga-me! Que merda! Ah merda! Stam, sniper! Abriga-te! Já foste! Já foste! Já foste! Siga! Já foste! É isto que eu quero! Siga-te! Já tenho uma sniper! Agora é que vocês vão ver o que é que é! Haha! Já foram, velhote! Já foram todos! Haha! Esqueçam-me! Digam-me Deus à vida! Que merda! Melhor que sobe! Que merda! Nem água bebês mano! Nem água bebês! Esquece! Que merda! Granada! Jesus! Será que é por aqui? Tenho as minhas dúvidas que seja por aqui mas está tudo! Vamos lá! Vamos lá ver para onde é que é! Deve ser por ali não! Não! Também não! Onde é que é velhote? Será que tenho que usar aqui a escavadora? Também é possível que sim! Sei lá! Deixa lá ver se dá para usar isto! Não! Não dá! Ainda por cima me dá para usar isto! A sério! Para onde é que eu tenho que ir? Diz-me lá! Não me faça estar aqui a perder muito tempo! Também não é por aqui! Por aqui também não! Não estou mesmo a ver para onde é que temos que ir! Mas façam de conta! Ah! É por aqui! A sério! A sério! A sério! Isto não é sempre assim contigo! Não! Mais ou menos! Sim! Já fostes! Meu Deus! Não foi o Vitar que disse que o tempo era bom nesta altura do ano! Ah! Não vejo nada! Continua a descer até chegarmos à água! Vamo lá, vamo lá, siga, siga, brutal mano, brutal este episódio Temos de passar por estes tipos Oh, não é por ai Nathan Ou ainda por cima não tenho vada, já não é sniper Pega lá Já foste Já estamos a tentar ir, não estás a perceber que isto aqui também não está fácil Olha, eu acabei de me matar, não mas quase, Jesus, nem sei como é que me safei Uhhh, AUGA Siga Siga Siga, Balhobes Vai, vai Está feita, Balhotos Calma Se a fama nos por pouco, hein? Eles atingiram o raio do avião, Nate Estamos bem, obrigado Em quanto tempo consegues pôr-nos a Madagascar? Então não há tesouro? Ainda não Não sei de que é que estão a falar, vejam Estamos ricos Porra Bom, já é o começo E achas que o resto está em Madagascar? Aquilo tinha lá uma câmara Ou um mapa gigante de Madagascar no chão, por isso Sim, provavelmente está lá Isto começa a macharar fortemente a gambuzino, rapaz O avô tesouro nunca esteve na Escócia, ok? Então qual era o objetivo disto tudo, hein? Da cruz de São Dimas Olha, Sam, é como eu disse Acho que o Avery estava a recrutar pessoal A cruz era um convite As grutas eram Uma espécie de iniciação Ah, então nós passámos, foi? Parabéns, Victor Vamos receber uma pala e um papagaio cada um Eu não percebo Por que dar-se a tanto trabalho só para selecionar pessoas? Era para se proteger O avô Avery era o homem mais procurado do mundo na altura Só podia alistar pessoas em que confiasse para manter o tesouro deles em segredo Como assim, o tesouro deles? Então, pensa lá nisto O Thomas Two era um pirata de sucesso por direito próprio O que é que ele poderia ter a ganhar por se juntar ao Avery? Eu acho que o Avery mandou cruzes Apenas para outros piratas que fossem tão ricos como ele E se eles reuniram e esconderam todos os seus tesouros juntos? E se faria o tesouro do Gunsway? Pareceram uns meros trocos Exato Oh, 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 rei espartam Ok, então exatamente para que parte de Madagascar estamos a ir? Kings Bay era um velho abrigo para piratas no tempo do Avery Conheço-se bem, é um sítio grande Podes ser mais específico Bem, a câmara com o mapa ruiu totalmente, por isso... Olha Do que é que estás a rir? As pessoas que sobreviveram às grutas Os recrutas Qual era a única coisa com que saíam de lá? Isto tem aqui um vulcão E há um vulcão ao pé de Kings Bay O que significa que temos de nos despachar Yup Malhotos a sério, que jogo mais top Que história fantástica Está mesmo top, top, top É só isso que eu vos tenho a dizer Top Recomendo a 100% Recomendação a 100% daqui de zero Estou Estou, Nate Olá querida Estava a tentar falar contigo Estás bem? Sim, claro, porquê? Tenho visto as notícias Imensas inundações Ir para a Malásia durante a estação das monções Talvez não tenha sido uma boa ideia Ah, pois Pois, sim, nós tivemos de ficar em terra, sabes? Tivemos uns problemas com o equipamento Mas ninguém se magoou O que interessa é que estejam a salvo Então vão começar amanhã? Na verdade foi adiado Parece que vamos precisar de mais uns Dez dias Oh God Não mintas, Nate Olha então Se calhar mais vale Eu comprar um bilhete para ai Ah, não precisas de fazer isso Está tudo bem, quero dizer Já sabes que estes tipos sobreestimam as coisas Tenho a certeza que vai demorar menos tempo Ok então Já sabes, nada preças, vai com calma Está bem Está bem Como sempre Ah, desculpa mas tenho de ir, o Jameson está a chamar-me Ok Eu amo-te Também te amo Sabem uma coisa, abelhotes? Elas já sabem que ele que não está é na Malásia Ok? Fica só Fica só a nota O que diziam os satélites, Vítor? Mais os partam, nenhuma palavra Ah, não tenho rede Ei, sabem o que é que nunca perde rede? O papel Ok, este caminho aqui deve levar-nos diretamente ao vulcão Mas é um bocado acidentado Então vamos lá a isto Ok Ora Bem, vai-lhotes, vamos ficar por aqui Este episódio vai ser mais curto A compensar o outro Ok Espero que vocês estejam a gostar Eu depois vou tentar passar isto outra vez Espero que vocês estejam a gostar Se tiverem não se esqueçam de deixar big like aí ao zero Para dar mega apoio aqui à série Que está simplesmente fantástico Uncharted Malhotes, mas se estão a assistir A Zero Gaming Eu sou o Zero E fui! E aí E aí E aí E aí E aí